Quero evitar doenças, é, de quebra, emagrecer? Inclua já esses ingredientes aliados no seu cardápio. Você já deve ter ouvido, que evitar picos de insulina, hormônio que favorece os estoques de gordura, é importante para a sua saúde, porque diminui o risco de desenvolver o diabetes, e também a circunferência abdominal, que estudos ligam a um maior risco de doenças cardíacas. E o que dispara esse processo, é o alto consumo de carboidratos, que, no sangue, viram açúcar. Para nossa sorte, existem alguns alimentos que podem conter rapidamente os níveis do ingrediente doce na corrente sanguínea. Conheça alguns alimentos que ajudam a reduzir os níveis de açúcar no sangue, como cálcio, magnésio e potássio, além de diminuir os níveis da pressão arterial. 1. Espinafre. A verdura é rica em aminoácidos e boa fonte de minerais como cálcio, magnésio e potássio, além de diminuir os níveis da pressão arterial. O alimento também contém boas doses de fibras, que ajudam a reduzir o açúcar no sangue. Mas certifique-se de ingerir a quantidade correta de água ao dia, já que o alimento pode causar cálculo renal. Cerca de 75% de todos os cálculos renais são compostos, principalmente, de oxalato de cálcio, presente em vários alimentos como espinafre, deterraba, cacau em pó, pimenta, sementes oleaginosas e cereais integrais. 2. Abacate. A fruta é uma ótima fonte de gordura boa, é, consequentemente, tem muitas calorias, 160 em 100 gramas. No entanto, é uma grande aliada do emagrecimento. Formada basicamente de ácido oleico, a mesma substância anti-inflamatória do azeite e de oliva, a gordura do abacate, reduz o risco de síndrome metabólica, desordem capaz de desencadear diabetes e obesidade. 3. Ovo. O alimento é uma excelente fonte de proteína, gorduras saudáveis e vitaminas, B12 e D, como explica a dermatologista-tricologista Kedmanassif. Não por acaso, o ovo é um dos favoritos na lista de supermercado de quem quer emagrecer, basta consumir com moderação. Por ser facilmente digerido pelo organismo, ele regula a sacarose e segura os níveis de açúcar, além de dar saciedade. 4. Brócolis. Existem vários, bons, motivos para você apostar no vegetal. Ele é uma boa fonte de fibras, que são a chave para a manutenção dos níveis saudáveis de açúcar no sangue. O brócolis possui fibras solúveis, que são responsáveis por formar uma mistura de consistência viscosa ao ser digerida, proporcionando uma sensação de saciedade prolongada e que regula a velocidade da passagem do bolo alimentar durante todo o processo de digestão, explica a nutricionista Bruna Pavão, da Grano Alimentos. Por isso, eles seguram a fome por mais tempo. 5. Amêndoas. Além de ser uma opção fácil de lanchinho, estudos indicam que a amêndoa auxilia na perda de peso, pois é rica em gorduras monoinsaturadas, responsáveis por manter estável o açúcar no sangue e ativar a queima de gorduras. 6. Chia. Essa sementinha, originária do México, possui alto valor nutricional e virou figurinha carimbada entre os ingredientes de receitas saudáveis. Ela é fonte de proteínas, fibrais, ômegas 3 e 6, antioxidantes, vitaminas e minerais, como cálcio, magnésio e ferro. Não à toa, é capaz de ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares e osteoporose, além de melhorar o funcionamento intestinal, e colaborar com o controle da glicemia. 7. Lentilha. Rica em proteína, ferro, potássio e fibras, a leguminosa é uma excelente aposta, se você deseja deixar o sangue menos doce. Bônus. A lentilha é rica em antioxidantes, que protegem a pele, e evitam doenças do envelhecimento. Gostou? Então não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Gostou? 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 Tchau, tchau.